E aí, como vocês estão? Beleza? Estão reparando uma coisa diferente? Olha a quantidade de rupis que eu tenho. É, mano. Eu... Na última parte eu, tipo, terminei de gravar e esqueci de salvar o jogo, véi. Desculpa. Aí eu passei tudo de novo e a quantidade de rupis ficou essa aqui. Os itens estão na mesma coisa. Ah... Calma, não é aqui não. É esse aqui? Não, é esse aqui também. Aqui. Os itens estão tudo na mesma coisa. Aqui. Peguei 5. E eu peguei a carteira também aqui. Cabe 800 rupis. Beleza. Era só isso mesmo. Agora a gente vai ter que ir... É... Até onde? Até... O... Onde está saindo o feixe vermelho. Ali. Então a gente vai até ali... Pra cair no... No mundo novo, lá na... Segunda parte. Isso aí. Então vamos lá. Pulando. Oi. Ai. Eu estava com o fone no ouvido. Agora eu tirei ele porque eu não consigo escutá-lo. Ele tapa toda a orelha. Eu deixo ele preso no... Na parte... Um pouco em cima da bochecha na lateral da cabeça. Sabe? Então... Ele está em uma posição muito escrota agora. Vamos descer então para o vulcão. Uêêêê. Ai. Ai esse fone. Desculpa. Calma aí. Está foda. Ai. Abriu. Tipo... Esse aqui eu não abri agora. Eu estava arrumando o fone. Ele abre sozinho. O paraquedas. Aqui onde a gente chegou. É o... Oldin... É o... Como que é? Chama Orudin Kazan. É o vulcão Orudin. Vulcão Oldin. Não sei lá. Então... Está escrito que 65% desse lugar aqui é coberto por lava. Então... Se você tem... Como fala? Coisa de madeira. Ele pode pegar fogo fácil. O casmo é escudo. Da hora, né? Então... Está aí o vulcão. Registrado no mapa. É nóis. Olha como é grande o mapa, véi. Estou fudido. Ele é bem grandão mesmo. Então... Vamos explorar essa região aqui para ver o que que... O que que tem, cara. Deixa eu ver meus itens aqui. Vamos deixar o... Estilingue preparado já. Vamos ver se é algum pedacinho aqui de... Não quero dinheiro, mas valeu. Tá bom. Que seja. Eu... Esperava... Semente. Por onde eu devo ir? Ah! Objetivo... Puta que pariu, véi. Objetivo é procurar Zelda. Olha lá. Está para cá o sinal dela. Oh, chegou uma mensagem para mim. Vamos lá, então. É para cá, né? Ih! E agora, evento. Filminho. Essa galera, essa toupeira aí. Eles são... Dessa região aqui do... Do... Do vulcão. É... Galera gente fina, véi. Eles vão ajudar a gente aqui... Pelo menos nessa parte. E o que que você está falando? Parece que eles... Ficam procurando tesouro por debaixo da terra, né? E parece que tem uma pessoa de roupa preta aqui... Que passou... Antes da Zelda. No lugar da Zelda. Não sabe se ao certo é a Zelda ou não. E tem a caixa ali, ó. Vamos lá pegar a caixa. A Zelda está aqui para baixo. Vamos ver. Eita, nice! Uhul! Queimei! Pegou fogo no escudo? Ah, pegou fogo no escudo. Ah, queimou meu escudo! Bitch! Ah, mano. Tomou no cu, véi. Tem dinheiro. É... É para foder tudo mesmo, né? Puta que pariu, cara. Ah, mano. Que merda. Ah, bitch. Oh. O cara está com... Com o slime... Pegando fogo na... Na roupa dele. E ainda ele tem tempo de pegar item. É assim, né, véi? É assim, né? Seu filho da puta. Ah, cara. Que bosta. Eu não queria perder o meu escudo. Só porque eu recuperei a vida dele. Beleza, cara. Acho que eu... Tendo uma chance, eu vou voltar lá para o céu. Ah! Aqui! Para comprar o escudo novo, cara. Escudo de ferro. Porque... Não dá não, véi. Vamos lá. Levanta! Vai, maré! Maré de lava. Ele sobe, normal? Sobe sim. Não precisava esperar. Ei. Pode vir. Isso. Toma. Então o próximo save point que aparecer... Eu vou usar ele para ir para o céu para comprar escudo. Aí nessa parte eu corto o vídeo mesmo, né? Não é necessário filmar. Oh, vai embora agora? Vai embora agora? Motherfucker! Ei, deixa quieto. Pode ir embora. Cadê o... O bicho que estava aqui? Ah, aqui você. E aí? Ele está perguntando se eu sou amigo dos carinhas vermelhos. Quem que é os carinhas vermelhos? Ah, é o pessoal que está com a espada. Aqueles... Parece um porco. Ele perguntou se eu vim pegar as bombas daqui, né? Eu falei, é, é isso mesmo. Eu vim pegar as bombas daqui. Essas bombas! Então eu posso pegar ela de forma livre e... Isso aí. E ele está perguntando se eu sei usar a bomba. Então... É bem... Tipo como se fosse um tutorial. Nessa área aqui. Se eu tiver com o emote para cima, ele joga para cima. Né? Assim como você não conhece. Se eu tiver para baixo, ele rola como se fosse boliche, ó. Joga com efeito também. Isso eu acho que algumas pessoas não... Não devem saber. Dá para mandar com efeito. Vamos mandar mais para longe? Para vocês terem uma noção. Olha lá. Jovei. Olha lá, ó. Mó curva, velho. Beleza. Vou aproveitar que está aqui e vou recuperar a vida. Aqui, recupera a vida. Senta aí. Esse momento no qual ele fica sentado... Beleza. Agora eu vou jogar aqui. Vou jogar aqui embaixo. Vai. 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 Aí. Beleza, Creuza. E agora? Eita, nóis. Beleza. Vamos entrar aqui. E pegar esse rupi, porque eu quero comprar escudo novo. Escudo custa 100 rupis mesmo. Era, né? É isso mesmo? Ok. É 100 rupis. Ó. Ó o bicho grande. Morra. 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 Ó. 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 Ó, véi. Vem tudo junto. Tem que bater na... Na vertical, senão eles não morrem. Ok. Tem alguma coisa ali. Pra pegar... Vamos encostar com isso aqui? Olha, tem um rupi. Será que ele pega? Aí, pega. Ok. Então, ganhei 5 rupis aqui. Tá bom, hein? Vai cair. Ó o bicho aqui. Ok. Aqui é ligeiro pra matar, véi. Aqui é uma balançada, uma morte. Ó, cheguei aqui no save point. Vou aproveitar pra... Pra voltar pro céu. Pra comprar escudo. Calma aí. Eu já volto aqui já. Vou cortar. Uêêêê. Voltei. Com o escudo. Com dois ainda, véi. Eu ganhei um sem saber. Desnecessário, mas eu ganhei um escudo de madeira. Vamos avançar, então. Nossa, eu fui em 5 minutos. 5 minutos desse gameplay foi cortado por causa disso. Ih, vai pegar... Vai explodir o bagulho. Calma aí. Explode não, véi. Explode não. Não, explodiu. Mas vamos pegar o bagulho pra explodir de novo. Tá vendo? Tem um coração ali, ó. Não sei se vocês viram. Vamos ver se dá pra ver ali. Pra cá. Ah lá, o coração. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Dá pra ver? Deve dar, né? Vamos lá, então. Entrar aqui. Tem um baú aqui. Acho que tem... Ó, tem uns cocôzentos aqui, ó. Hum... Vou mostrar pra vocês dessa vez como se pega inseto. Vou mostrar como... Como os profissionais de insetaria pegam os insetos. Você pega, mira... E faz assim, ó. Ui! Oh, bitch! Calma aí. Ó os bichos ali paradinho. Vem cá. Vem cá. Morra! Ah! Caiu! Cadê o outro? Sumiu. Puta que pariu. Eu sou ruim demais, véi. Beleza. Sabe aí, Joe. Vamos pegar o bloco ali pra mandar ele pro céu. Adeus. Ele foi pro céu agora. Qual será o baú que ele vai destravar. Na hora que a gente voltar pro céu, a gente vê, hein. Vocês me lembrem, por favor. E daqui a gente veio daqui. É? É isso. Esse cara aqui, quem tá falando? Hum. Parece que a pessoa que tava com roupa preta, que eles viram, entrou por aquele buraco. Talvez pode ser a Zelda. Ou não, né. Vai saber. Vai que a Zelda trocou de roupa. A gente não sabe. Ó. Tem a foca do Donkey Kong aí, véi. Vamos, então, avançar. Porque, pelo jeito, a gente tem que entrar nesse buraco aqui, né. Ô. Ô, véi. Aqui nesse buraco. Mas tem lava. Não dá pra ir até lá. Como vamos fazer? Vamos dar a volta, então. Tem que ter um jeito. E o bicho, ele cospe fogo. Aquela foquinha. Motherfucker. É um motherfucker mesmo, né. Ai, cara. Vai. Vai. Don't. Matei. Vai soltar dinheiro pra mim? Ah, um Rupi, mano. Para. Não quero um Rupi. Olha os bichos vermelhos aqui. Morra. Para de gritar. Para de chamar os amigos. Morra. Ah, véi. Ê. Tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Ah. Por favor, por favor, por favor. Morra. Ah, é? Morra de cima. Olha. Tomou uma espadada na testa o bicho agora. 5 Rupis. Eu quero. Hum. E aquele coração que tava ali em cima? Eu quero pegar, véi. Olha que legal. Tem o... Umas cabeçona aqui, né. E tem umas anteninhas saindo. Dele. Hum. Lembra das foquinhas? Ela tem as anteninhas também. Vamos jogar ali. Ah, o bicho. Ah, véi. Ah, véi. Mano, toma no co esses bichos. Morra. Toma, engole essa bomba. Eita, nóis. Ô, mano. Não posso esquecer que eu tô... Tô no expert aqui. Tô no hard, mano. Não dá pra ficar brincando assim. A minha vida já... Ah, não. Mas é de boa porque... Dá pra pegar o coração, acho que, por esse lado. Eu não lembro direito, cara. Acho que é por aqui mesmo. Revanche com esses insetos, hein. Ah lá. Devagarinho. 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 E faz assim... Morra! Peguei dois ainda! Humilho! É o... O besouro que rola a bosta. Aê, mano. Tô bom nisso, hein. Depois de tantas derrotas já, né. Finalmente. Subir aqui. O que é esse bagulho? Ah, não dá pra pegar. Achei que dava. Ó, dá pra recuperar a vida aqui. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Beleza. Aqui, acho que... Se bater, sai dinheiro. É. Isso mesmo. Aqui também? Opa. Não. Aqui. Aí, não sai. Hum. Tinha um bicho. Cadê o bicho que tava aqui? Ali. Acha que eu não... Não tô vendo, né? Motherfucker. Ai, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Ah, não. Isso aqui não dá. Tem que ser por baixo. Morra! Ah, matei. Ah, mas entrou. Isso aqui... Ah, deixa. Eu não quero dinheiro, não. Tá de boa. Ó o coração aqui. Ué. Ok. Agora a gente tem que ir ali embaixo. Vamos descer de novo? Não, não é pra cá, não. Ô, véi. Aí. Agora vamos num lugar legalzinho agora. Já matamos todas as foquinhas. Estão de boa aqui. Agora vocês podem ver que... Ué, o bagulho treme, véi. O bagulho treme. Lembra daquele lugar que a gente tava? Lá tava cheio de lava, certo? E tem uma rolha aí. Olha lá. O lugar onde a gente tava. Tá cheio de lava e tem essa rolha. Que tá prendendo a lava no lugar. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar a bomba e prender esse negócio. Só que com... Segurando a bomba ele não consegue correr desse jeito. E esse lugar só dá pra passar correndo. O que que a gente faz? Pega a bombinha. E joga. Sim. Ela vai. Não vai, não. Não vai, não. Não foi. Mas é assim que passa. Vamos ver se vai dessa vez agora. Calma aí, Joe. Calma aí. Ai. Ai, filho da puta. Aaaaaah! Nem te conta o que aconteceu agora. Que acabei de dar uma... Controlada no meu pé agora. Ai. Ih, acho que bugou o... Bugou o... O emote, véi. Vai. Vai. Vai, filho da puta. Aí, foi. Ae. Finalmente, véi. Ou o controle zoado. Ok. Agora depois de apanhar... Tudo isso aqui, né. Olha lá. Viu? Porque tem que correr. Por isso tem que correr nesse lugar. Bunda queima. Então... Vamos até lá? Pra avançar. 20 minutos já. Daqui a pouco eu paro. O próximo save point eu paro. É... Pra cá tem... Pedra. Não dá pra ir. Então a gente vai ter que entrar lá mesmo. Ah, não, véi. Então... Eu não vou entrar. Eu vou deixar pra próxima parte. Então o save point aqui em cima... Eu vou até lá e... Esse aqui eu deixo pra próxima parte. Né? Hum. De tempo acho que tá bom já. 20 minutos. Mais ou menos. Ou não. Não sei. Então é isso. Valeu aí por ter assistido e... Sei lá. Gostou? Gostei? Favorita? E se inscreve. Simples. Só isso que eu peço. É isso. Então até a próxima parte aí e... Bye bye! Roo! Roo!